Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje, eu acho que honestamente, esse é o vídeo mais maravilhoso que eu já fiz nesse canal. Porque tá unindo duas das minhas paixões de 2020, que é livros e Harry Styles. Então hoje eu trouxe um livro pra cada música do álbum Fine Line que ele lançou. E eu acho que as coisas só fazem sentido, só se encaixam, sabe? Então nada mais justo do que eu trazer esse tipo de conteúdo pra cá pra você dar risada na minha cara enquanto eu fico apaixonada por um cantor que nem sabe da minha existência. Eu vi esse vídeo lá no canal da Ju, do Ju & Books, e ela tá fazendo de todos os álbuns da Taylor Swift e eu pensei, por que eu não fazer do Harry Styles, né? Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra você conferir, porque, gente, essa menina perfeita. A primeira música do álbum é Golden, que ele lançou o clipe esses dias, tipo assim. Basicamente, então, eu vou pegar as músicas desse álbum e vou relacionar com algum livro que me lembrou enquanto eu ouvia a música, seja pela letra, seja pela melodia, mas principalmente pela letra. É como se fosse uma tag da Harry Styles. Então a primeira faixa do disco é Golden e ele lançou o clipe esses dias e, gente do céu, meu Deus. Golden, as I open my eyes, holding, focus. Enfim, é No Limite da Atração, da Katie McGarry. Faz muito tempo que eu li esse livro, ele é de 2013. Ele é um new adultzinho, assim. E eu lembro de que eu amava pegar esse livro e reler, sabe? Sabe aquela parte da música que fala Take me back to the light? Então, a respeito do carinha que é levado de volta à existência, de volta ao mundo da felicidade com essa garota. Mas é uma história muito boa. É um new adult, gente. Não tem muito o que falar. Sem contar que eu não releio ele faz muito tempo, então a história tá um pouco apagada na minha cabeça, mas eu ainda lembro algumas partes bem específicas. Então, recomendo. É um new adult bem gostosinho e não é muito conhecido. Segundo a música, Watermelon Sugar. E eu amo esse clipe. Eu não tinha entendido o significado da música até eu ver o clipe. Daí eu vi o clipe e eu fiquei tipo... É disso, então? I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High. Simplesmente Ana da Marina Carvalho, uma autora brasileira. E esse livro, bem honestamente, ele não se trata disso, dessa mensagem que se passa por trás do Watermelon Sugar. Mas sim pela mensagem que o próprio High Style contou a respeito do que significa a música. É aquele estágio de romance que você não quer ficar longe da pessoa, sabe? Então eu acho que esse livro tem muito a ver com isso. E tem um pouco de história meio que assim, de área da princesa, sabe? Só que com personagens um pouco mais velhos. Não é de 16 anos, nem nada disso. Assim, muito bom esse livro. É um dos poucos nacionais, assim, que envolviam contos de fadas, assim, que eu li. E eu também li ele faz muito tempo. Eu li em junho de 2013, então assim... E ele tem outros livros. Tem o Simplesmente Ana, que é esse. Tem o De Repente Ana e tem a Helena Filha da Princesa. Então, são historinhas muito gostosinhas de ler. Bem se são da tarde, assim, sabe? E me lembrou Summer Evening, sabe? O próximo é Adore You. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso aí deu. E quem leu esse filhaço sabe do que eu tô falando. Eu acho que é... Adore You também, ele descreve como uma música que, tipo, você fica... Putz. É o estágio mais... O auge, assim, de um relacionamento, sabe? Enquanto você não... Você só quer venerar a pessoa que tá junto. Então, é isso aqui. E esse livro, eu acho que faz muito sentido, porque nós são atados nesse livro. Então, é muito bom. É muito, 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 muito bom esse livro. E quem não leu a trilogia, por favor, dê uma chance. Porque, assim, eu te garanto que não tem erro. Os outros livros que estão lançando agora, eu não posso dizer nada porque eu não li. Mas a trilogia inicial é muito, muito, muito boa. Esse aqui eu não tenho físico porque eu li no Kindle. Mas é um tom mais escuro de magia. E, gente, só quem leu sabe o que eu tô querendo dizer. E eu relacionei... Não vou dizer que enquanto eu li, eu pensei nessa música nem nada, mas... Vendo a letra, eu fico tipo... Putz, faz sentido, sabe? E eu não vejo a hora de ler o terceiro, porque é uma trilogia, né? E eu já li os dois primeiros. E eu acredito que ainda esse ano lança o terceiro. Então, assim, eu estou roendo as unhas pra ver esse... Pra ler esse último livro. E eu acho que faz sentido, sabe? Esse negócio de luz e sombra, luz e escuridão, poder e tudo mais. Então, eu acho que faria muito sentido. A próxima é Cherry. E eu só tenho uma... Ai, gente, olha. Eu acho que essa música faz todo sentido, mais pro final de Rei Perverso, do que pro começo. Porque a gente tem uma coisa acontecendo ali naquele final, que você fica... E eu acho que com a letra foi o que mais fez sentido, assim, sabe? Desse baque que a gente tem no final e que ele acaba levando o gancho pro próximo livro. Então, eu acho que fez muito sentido. Inclusive, eu não vejo a hora de ler Rainha do Nada. Tá chegando, eu só posso dizer isso. What am I now? What am I now? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling... Gente, o Will, nesse segundo livro aqui, ele é a versão física dessa música, sabe? E eu acho que faz todo sentido com a trama que tá acontecendo aqui. Principalmente com o final desse livro aqui. Tipo assim, fez todo sentido com essa música. E vou ser bem honesta, eu fiquei ouvindo essa música repetidamente enquanto eu li esse livro. Porque a gente descobre muita coisa a respeito do Will nesse livro. Então, no final ainda, quando ele tá tipo... Ai, gente, é muita agonia, sabe? Enfim, eu acho que combinou perfeito com o Príncipe Mecânico. E... Então, pra To Be So Lonely, eu escolhi um livro que ele diz respeito mais a um personagem do que a respeito do livro inteiro, em questão de história. Mas sim a respeito do desenvolvimento do personagem. E eu peguei Casa de Terra e Sangue, da Sarah J.M.S. Eu acho que fez todo sentido, porque a gente tá falando... O personagem que eu tô querendo dizer a respeito, que se liga com essa música demais, é o Hunt. Eu acho que faz todo sentido a música com esse personagem. E... A próxima, eu acho assim que não tem como ser mais óbvio. Mas é She. She lives in daydreams with me. She. She's the first one that I see. And I don't know why. I don't know who she is. She. Mais óbvio que esse livro aqui, pra essa música... Ele bate em todos os sentidos com esse livro. Sabe? Ai, eu não tenho condições. Os capítulos 54 e 55 se resumem nessa música. Eu gostaria de deixar isso bem claro. E eu gostaria muito de reler esse livro. Reler esses capítulos especificamente. Ouvindo essa música pra ver a sensação. Porque eu acho que dá pra conectar, sabe? Não. I don't want you anymore. Kiss in the kitchen like it's a tennis floor. I don't want you anymore. Tonight, 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 tonight. Sunflower, my eyes. Romanceinho, levinho. Então, assim, eu acho que encaixa também, sabe? É... Eu não vou nem dar explicação. Porque eu acho que existe alguém que não... Sabe? Não conhece esse livro? Não lê. Porque eu sei que tem gente que nunca leu a seleção. Mas na história geral, assim, eu acho que faz muito sentido. Porque é um romancinho meio distopia, assim. Bem gostosinho. Então, Sunflower, pra mim, combinou perfeitamente. Gotta see it, you believe it. Sky never looks so blue. And I keep thinking back to... Time under the canyon moon. Pum, 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 pum. Gente, Canyon Moon, pra mim, é o meu beijo francês. Porque a trama desse livro envolve justamente... É... Um período que a personagem passa em um lugar. É... E aí acontecem algumas coisas. Ela passa outro período com uma pessoa. E aí essa outra pessoa tá cheia de problema na vida. Então... É... Eu acho que... É sobre recordar esses momentos. E ler esse livro enquanto a gente ouve essa música. Porque tanto o livro quanto a música são uma delicinha. É só isso que eu digo, sabe? Eu acho que pra essa música Treat People With Kindness eu escolheria o ceifador. Vai ter resenha aqui no canal. Se já não tem, eu vou deixar... Se já tiver, né? Eu já vou deixar o link aqui nos cards. Mas eu acho que o ceifador encaixa muito com isso. Mas... Por passar uma mensagem. Por fazer a gente refletir bastante, sabe? Por fazer a gente pensar em questões de empatia. Questões sociais. Questões políticas. Questões ambientais. Eu acho que ele traz muita reflexão. E essa música ajuda a gente a, né? A engatar a marcha e pensar também. Então... É... Eu acho que faz sentido. E por último, mas o mais importante... Fine Line. Put a price on emotion Looking for something to buy You got my devotion Man, I can hate you sometimes Gente, se eu ficar... É... Eu acho que... Quem leu a continuação vai entender melhor por que eu escolhi esse livro. É... Mas é toda aquela trama de você se descobrir, você entender os limites um do outro. Eu não sei explicar, mas é um romance muito gostoso. E é drama também, tem bastante drama. E Fine Line, eu acho que o ritmo dela também é muito gostoso pra se ler. Enquanto tá aproveitando esse livrinho aqui. Inclusive, eu preciso ler de novo. Porque... Preciso dar uma chorada, sabe? Resumindo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Me conta aqui embaixo com quais livros você relacionaria essas músicas perfeitas desse álbum maravilhoso. E é isso, gente. Me beijo de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.